Oi FM noventa e quatro ponto um no ar de São Paulo Pit Stop Oi FM Oh, aria-ra-ra-tô Oba, oba, oba Oh, aria-ra-ra-tô Oba, oba, oba Mais que nada Sai da minha frente e eu quero passar Pois o samba está animado O que eu quero é sambar Esse samba que é misto de maracatu É samba de preto velho, samba de preto tu Mais que nada Um samba como esse tão legal Você não vai querer que eu chegue no final Oh, aria-ra-ra-tô Oba, oba, oba Oh, aria-ra-tô Oba, oba, oba Esse samba que é misto de maracatu É samba de preto velho, samba de preto tu Mais que nada Um samba como esse tão legal Você não vai querer que eu chegue no final Oh, aria-ra-tô Oba, oba, oba Oh, aria-ra-tô Oba, oba, oba Samba de preto velho, samba de preto Oba, 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 oba Casual de preto não tem Quatro, tragual de preto another Foi assim, deta f egg Ó, aria-ra-tô Big Stock, Oi FM Oi FM, uma rádio como as outras gostariam de ser livre